Eu sou o Karen Bryan, estou falando com o Hany Yaya, aposta a vitória, UFC on Fox. Como você sente sobre a vitória? Sinto muito bem, sinto maravilhosamente bem. É uma vitória muito, muito especial, essa vitória. E ele é um oponente muito duro, sim? Sim, um oponente bem perigoso, ganhava muitas lutas por finalização, por nocaute. Era um lutador bem perigoso, sim. E você disse que essa luta é muito especial, por quê? É muito especial, porque eu precisava dessa vitória, estava há um ano afastado, passei por cirurgia. E também por estar lutando aqui em Los Angeles, no lugar que eu morei quando eu era bem mais jovem. Então, amo estar aqui, amo estar lutando aqui. Foi bem especial por conta disso também. E sua última luta foi o ano passado, sim? Como está acontecendo depois da luta e até agora? É, eu passei por uma cirurgia, aí treinei, tive que me recuperar da cirurgia e novamente treinar para essa luta. Então, foi um ano de muito aprendizado, né? Fiquei sentado em casa assistindo muitas lutas, estudando muito e alimentando a fome de voltar aqui para o octagon. E por que você fez o seu treinamento no Brasil, em vez de Los Angeles ou San Diego? Eu vivo no Brasil hoje em dia, já tem quatro anos que eu vivo lá direto. Brasília, a capital, é a cidade onde eu nasci e fui criado. E minha família estava lá por perto, meus amigos, meus treinadores, então lá é a minha base. Me sinto bem treinando lá. Parabéns pela vitória e boa sorte. Obrigado. Obrigado a todos vocês. Valeu, galera.